Boa noite, Elvis. Obrigado. 6 horas e 57 minutos. O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. No Vale do Aço, polícia militar procura ex-policial penal suspeito de matar a tiros homem de 39 anos em Belo Oriente. A vítima foi baleada na cabeça. Golpes da rede. Criminosos invadem perfis, clonam dados dos usuários, se passando por eles e causam prejuízos às vítimas. Na maior cidade do Vale do Mucuri, Câmara Municipal vota aumento de salário para vereadores e funcionários do Legislativo. Grande parte dos teoflotonenses ficou na bronca. Casos de estupros de vulneráveis em duas cidades do Nordeste Mineiro. As vítimas são do sexo feminino e adolescente. Essas e outras notícias você acompanha agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record, oferecimento. Favene, faça já graduação ou pós-graduação na Favene. Coelho Diniz, sem comparação. Boa noite para você. No Vale do Aço, a polícia militar procura o homem que atirou e matou um morador da cidade de Belo Oriente. A vítima de 39 anos foi baleada na cabeça. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Mas essa triste notícia não para por aí. Depois que os policiais saíram do local do crime, a casa do suspeito foi incendiada.